Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Du, do Fora do Tribal A2 Brasil E hoje eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, vai falar um pouco sobre o Berserker Eu resolvi fazer esse vídeo, primeiramente porque essa é uma pergunta muito comum no fórum Tem sempre algum jogador novo perguntando como é que o Berserker funciona, como é que é essa mecânica dele Bom, o Berserker, ele é uma unidade de infantaria que ele é liberado no Salão das Ordens Depois eu vou fazer um vídeo completo falando sobre o Salão das Ordens em si e as ordens que ele permite desbloquear O Berserker, ele é da Ordem dos Cavaleiros Templários, ou seja, se você liberar a Ordem dos Cavaleiros Templários no Salão das Ordens Você libera o Berserker Ele é uma unidade ofensiva, puramente ofensiva Aqui eu vou abrir um pouco os status dele, pra ver como é que ele funciona Vocês podem ver aqui que a força de combate do Berserker é imensa, é bem maior que a da Cavalaria Leve, por exemplo E o Berserker, ele conta com uma mecânica muito especial Se ele luta em desvantagem numérica, ele dobra o poder de ataque dele Como assim? Vamos dizer que você está atacando com mil cavalarias leves e 250 Berserkers Então a sua força total de ataque é 1250 Se o defensor tiver 1251 unidades defensivas, sejam espadachins, lanceiros, qualquer unidade defensiva O Berserker luta com o dobro de poder, ou seja, em vez de lutar com 300 de força de combate, como vocês podem ver aqui Ele luta com 600 Dá pra perceber então que ele é uma unidade muito forte Se ele luta em desvantagem, ele libera essa mecânica dele, ele ativa essa mecânica, ele luta com o poder esmagador Só que o grande plano do Berserker, ele é uma unidade muito cara A cada nível do Salão das Ordens, ele diminui 1% o custo dele Então se você tiver o Salão das Ordens no nível 10, que é o nível máximo Ele fica com 10% a menos de custo, mas ainda assim ele é extremamente caro Caro no ferro, né? Então, pra você ter uma Aldeia Full Berserker, você vai ter que gastar um tempinho aí E até porque também ele é uma unidade que demora pra ser construída, né? 30 minutos Então, se você quiser ter uma Aldeia Full Berserker, você vai ter que gastar aí um tempo Juntando recursos, ou trocando no mercado, ou enviando das suas outras Aldeias, né? Mas o principal dele mesmo é essa mecânica de dobrar a força de ataque quando ele tá lutando em desvantagem Então vale a pena fazer o Berserker? Vale Mas você tem que ter consciência que essa unidade é muito cara e você vai acabar levando um tempo pra criar ela Se você tá numa situação confortável, numa área confortável, e você tem esse tempo pra gastar Vale a pena criar unidade Principalmente quando você for atacar Aldeias que a lealdade estiver mais baixa Mas sabe, eu vou fazer um outro vídeo explicando essa mecânica da lealdade também Agora, se você tá numa situação ruim E você precisa de uma tropa mais rápida E mais barata também, principalmente Eu não recomendo que vocês façam o Berserker Bom galera, esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscrevam aí no meu canal Eu vou estar sempre tentando fazer vídeos sobre o Tribal Wars 2 E sobre outras coisas também E principalmente tentando explicar outras mecânicas do jogo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se possível, deixe o gostei aí E um abraço, falou!